Muito bem, então agora são 4h20 novamente, voltamos ao nosso espaço-tempo. E aí umas pequenas considerações sobre o uso do canabidol, ok? Então a primeira questão é que dependendo de qual óleo do cânimo você estiver usando, vai ter só o canabidol ou vai ter outras coisas além do canabidol menos o THC ou vai ter todas as outras coisas e até uns 3% do THC, que é o que deixa, digamos, a gente meio doidão, ok? Então o que está sendo mais regulamentado e que está sendo mais fácil da gente usar é o tipo 1, que é o canabidol, ok? Que no meu entendimento, aí vamos lá, de panchamahabutas, certo? Porque isso não está descrito necessariamente no Ayurveda clássico dessa forma. E esta manipulação que a gente está fazendo do cânimo, ou da canabis, ou o que você quiser chamar, ela é um regulador do acaxa de um vaio descassetado. Na minha leitura panchamahabautica disso daí, quando a pessoa está com um vaio muito comprimido e a pessoa fica muito agitada, e a pessoa fica muito inquieta, o que o canabidol faz é aumentar a caixa da pessoa e não exatamente desacelerar o vaio. Isso é bem importante, porque na medida em que a pessoa vai usando o canabidol, você vê que a recomendação dos médicos, ou o que seja, eles têm muito cuidado com a dose que você está tomando do canabidol, porque se você aumentar o acaxe demais para aquele vaio, você também cria um outro problema, que é falta de vaio em relação ao excesso de acaxe. Até aqui, tudo bem, tudo bom. Mas me parece que o canabidol tem um efeito cumulativo no sistema nervoso. Então, da mesma forma como a Ayurveda, em alguns casos, principalmente nos medicamentos de Rasa Shastra, de metais pesados, eles têm um tempo de você usar, e um tempo de parar, e um tempo de você ficar sem usar. A minha percepção, e eu não estou dizendo que é uma percepção definitiva, uma percepção do que eu já vi das pessoas usando, eu já cheguei a usar o canabidol uma outra vez, só para ter uma noção, mas eu senti um aumento do acaxe significativo. Se é bom usar no outono. Então, a ideia é a seguinte, ficar usando o canabidol diretamente um ano, eu acho isso arriscado. A Júlia perguntou isso no Telegram. Então, o que eu sugiro às pessoas é fazer um uso de dois, três meses do canabidol, e não como uma coisa que as pessoas estão fazendo atualmente, que é usar um ano inteiro, três anos, e ficar usando o canabidol de uma forma assim como... Depende. Tem pessoa, gente, por que que está tomando? Tem situações que o canabidol é remédio. É o pessoal de câncer, é o pessoal com Parkinson, e dá para enumerar algumas patologias, a pessoa está bem doente, e aí toma assim o tempo todo. Mas é mais como analgênico. O canabidol também está sendo usado como, digamos assim, um suplemento. Ah, para melhorar o sistema, porque ele é um regulador hormonal, sistema nervoso central. Então, ele também tem a função de relaxar, de tirar do estresse, e tirar de surtos. Eu uso quando eu estou muito estressada, estou tipo surtada, e aí eu uso uma vez, duas, dois, três dias, e puf, baixa a situação. É, mas o teu sistema nervoso é um sistema bem reativo também, né? Nem todo mundo tem a sensibilidade... Mas quem está usando com esse lugar de calmante... Antioscelítico. Ansiolítico, essas coisas, precisa ir tirando... Porque ele é um regulador. O canabidol não é... Para quem não tem aquelas patologias incuráveis, ele não é um remédio para sempre. Ele é um regulador. A minha experiência com ele foi um período que eu tomei bastante, fiquei um tempo. E depois eu fui diminuindo, porque eu aprendi o que ele tinha para me ensinar. Que era baixar ali em tal, em tal momento. Então, ele é uma ferramenta. Ele não é de uso contínuo em todos os casos. Então, quando o Tiago diz isso de dois, três meses, mas não corta do nada. Vai diminuindo, e aí fica um pouco sozinha. Sem o canabidol, ele vai sentindo. Vai ter hora, mesmo que não dê o intervalo, vai ter hora que você vai ter que voltar. A ideia é ele... Vem, né? O canabidol vem de uma planta de poder e ele tem uma medicina de autoconhecimento. Nunca se esqueçam disso. Então, se você não está naquele lugar de patologias graves, lembre-se que o canabidol vem de uma planta de poder e é um lugar de autorregulação e de você se reequilibrar. Qual é o, digamos assim, o problema das terapias acásticas? É que, por um lado, elas podem ser bem comportadas e te dá, digamos assim, uma regulação do vata, porque aumentou a caixa e a equação. Vai sobre a caixa, deu um vata de novo dentro da média. Qual é o problema das terapias acásticas? As terapias acásticas podem abrir processos emocionais que estavam contidos e que você não estava muito, digamos assim, disponível para admitir. Ok? Então, todas as terapias acásticas, inclusive o canabidol, eles podem dar algum tipo de surto de a pessoa nem perceber qual é o processo emocional que ela entrou de catarse, nem viu passar no Top Gun, lá no Timeline, e essas pessoas, elas vão atribuir ao canabidol ou qualquer outra terapia acástica o surto que elas tiveram. Veja bem, aquilo dali já estava dentro de você. Ok? Mas, sempre que você está usando terapias acásticas, seja elas através de plantas de poder, seja através do que seja, é importante que você invoque alguma egrégora, invoque alguma santidade, invoque algum tipo de guiança espiritual para o que vai ser descomprimido ali ser dentro do seu campo de manobra. E se você impedir isso à erva, por mais que o canabidol já não esteja mais na forma de uma erva explícita, pedir isso àquele processo de cura de que eu possa trazer dos meus registros acásticos apenas aquilo que eu tenho capacidade de terapiotizar nesse momento. Ok? Porque essas terapias, de um ponto de vista mais xamânico, elas deveriam ser feitas com cânticos, deveriam ser feitas com rezas, deveria ser feitas na presença de um guia espiritual para que esses lugares de instabilidade acásticos, esse guia, ele pudesse falar, não, não vamos tocar nisso daqui agora, isso daqui está muito instável, a pessoa está começando a ficar muito surtada e etc. O objetivo dali não é fazer festinha de ficar surtado com o canabidol ou qualquer coisa que seja. Ok? Então, é tanto importante a forma como você vai sair do processo de terapia acástica, mas também é muito importante na velocidade que você vai entrar. Se você nunca usou esse tipo de terapia e a pessoa já te recomenda uma dose normal, pode ser que você tenha uma entrada nessa dimensão de cura muito apressada e muito intensa demais. As pessoas tentam transformar isso num processo científico, o que tem alguma coisa de ciência ali, é claro, mas isso acaba tendo essas coisas que a ciência não consegue, digamos assim, elaborar, que são os processos metafísicos ou acásticos dentro desses processos de cura. Ok? Então, a minha sugestão é, se você é católico, que seja que reza uma ave-maria antes de usar um canabidol. Se você é uma pessoa mais da Pachamama ou do Ho'oponopono, faça algum tipo de invocação que essa terapia, que é uma terapia que pode abrir setores e porões psíquicos que eu talvez não tenha, digamos assim, maturidade para lidar, isso seja aberto apenas o que é apropriado para esse momento de cura. o resto deixa eu estar com algum outro guia, algum outro xamã, algum outro protetor, alguma outra menestrel, etc. Para isso, para essas terapias serem feitas em ambientes de rituais, de consagrações, e não em ambientes do tipo assim, eu abro a gaveta e, tipo, injeto aquele... pode dar pau. Ok? Muito bem. Pode perguntar, Marina, por favor. Tiago, você pode rememorar esse conceito de que o vata é o vaio dentro da caixa. Ok? Tá. Então, quando a gente está escutando, normalmente, a gente vai escutar que vata é uma combinação dos panchamahabutas vaio e a caixa. Ok? Muitas vezes, nos livros, isso vai aparecer como um mais. Vaio mais a caixa. ou ar-vento mais espaço-éter. Ok? Só que, aqui no capítulo 2, a nossa assertiva é existe um agente e existe um campo. Novata, o agente é o vaio e o campo é a caixa. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho um carro de Fórmula 1 andando numa pista de kart, eu tenho um excesso de potência de vaio num a caixa que não comporta aquela potência de vaio. Então, eu aumento a pista do kart para que ele vai andar na velocidade que ele está andando, mas ele ter pista para comportar aquela potência. É basicamente essa imagem que a gente está falando que o canabidol faz. Ok? Mas isso também pode passar a mão em vez de você estar tipo numa pista de Fórmula 1, você está num lugar que você nem sabe mais para onde você tem que virar para a esquerda ou para a direita, você está tipo dirigindo num deserto e tem umas bandeirinhas lá e você nem sabe onde é que é a rota, o circuito exatamente. Ok? Então, para o vata ser funcional, ele precisa estabelecer uma relação harmônica entre o vaio em cima e o a do a caixa embaixo. Vamos dizer que a relação funcional disso é de um, como uma unidade abstrata. Se fica muito maior do que um é porque o vaio está muito grande. Se fica muito menor do que um é porque o a caixa está muito grande. Entendeu, Mariana? A parte do um, não. Um é você só botar uma unidade arbitrária qualquer, mas entenda, pode ficar com problema por excesso de vaio dentro do vata e pode ficar com problema por excesso do a caixa, que é que essa relação vai se tornar desfuncional. Mas via de regra é o a caixa que vai segurar esse vaio daquele nome. Via de regra não tem nenhuma via de regra. Não. No processo, essa frase foi boa, no processo do canabidol, a gente está dizendo que o canabidol vai ser útil para situações onde você tem um vaio comprimido nessa equação do vata, um excesso de vaio em relação àquele a caixa. E o que o canabidol está fazendo não é diminuir o vaio. Por exemplo, se você estiver tomando uma valeriana ou um diatamance, você vai estar regulando essa equação porque o vaio vai estar diminuindo e o a caixa vai estar restável. Entendeu? Então, é uma proporção que você está falando é uma proporção um para um. Um não é maior que o outro. Aqui, se é um ou dois ou etc., é uma unidade arbitrária. O ponto todo é, a gente pode curar essa equação mexendo para cima e para baixo o vaio, a gente pode curar essa equação mexendo para cima e para baixo o a caixa, mas o que a gente está dizendo que o canabidol faz é que tem uma relação com excesso de vaio e a gente está tratando essa relação de vata perturbado por excesso de vaio por um aumento do a caixa. É só uma matemática esdrúxula, você não precisa se focar naquele número. Tá, não entendi. A única coisa que ainda estou entendendo é por que o a caixa é o campo e o agente é o vaio. Da mesma forma, por que os agentes... Porque a ideia é que existe um pretv e existe um a caixa enquanto contornos do processo da existência. primeiro é a mãe terra, aproveitando que hoje é dia das mães, e o pai céu. Ok? Então, a mãe terra e o pai céu, eles são elementos de borda do sistema. Dentro desses elementos de borda que você abre a janela e você vê, vão existir três agências, a do vaio, a do agne e a do diálogo. Então, essas três agências que existem do ponto de vista ecológico, elas vão se expressar dentro do corpo humano, vaio enquanto vata, sentado sobre a caixa, pita enquanto agne sentado sobre jala, e kapa, desculpa, jala, enquanto kapa, foi essa a ordem, kapa, jala sentado sobre pretv. Vaio, agne e jala são os três marrabutas de agência, porque fora do corpo eles assim também são. E pretv e a caixa são marrabutas de contorno. Tá, entendi. Imagina que você tenta fazer um sanduíche, ok? Se você tentar fazer o sanduíche e botar, tipo, o queijo em cima, a carne em cima, o tomate em cima, o ovo em cima, para ser sanduíche precisa da abóboda lá, o pãozinho ser de abóboda em cima, o céu, ou a caixa, e o de baixo ser terra, fatia, para ser um, digamos assim, um cheeseburger ou qualquer coisa, burger de marrabutas, ok? Essas duas fatias de cima e de baixo são de contorno desse treco chamado sanduíche. E o miolo é o Vaio, o Agne e o Jala. Só para lembrar, o que significa pancha e o que significa marrabuta? Pancha significa cinco. Marrabuta são gloriosos, gigantísticos, fenomenais, estupendos princípios de explicação, princípios da manifestação material. Então, da mesma forma como na escola você aprende três leis de Newton, aqui você aprende cinco leis da matéria. Acaixa, Vaio, Agne, Jala e Pridivir. Foi? Já, depois. Obrigada. Alguma consideração sobre isso? Podemos fechar? Sim? Afinal de contas, já, agora de novo são 4h20. Tivemos 3, 4h20 hoje no nosso espaço Acaixa. Certo? Bom, pessoas, para quem acompanha a Bhagavad Gita, essa quinta-feira a gente começou um novo round de capítulo 16. Aproveitem. Om, Devis, Surishwari, Bhagavati Gangi, Prevuvanatari, Nitaralat Tarangi, Sankara, Sankara, Mauliviharini, Vimale, Mamamati, Rastam, Tavapadakamale, Bhagirati, Sukhadaini, Mata, Tava, Mahima, Kripanigame, Khyata, Naham, Jani, Tava, Mahima, Nam, Pahikl, Pahima, Mahima, Khyanam, Om. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Tê. Um namo bhagavate Vasudevaya Dhamvantaraya Amrita kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya